Equipe do Corpo de Bombeiros, que seguia para o socorro ao tombamento de caminhão, parou para socorrer o motociclista, que perdeu o controle da moto e caiu. Foi na PR-493, na comunidade de Passo da Pedra, em Pato Branco. Informações colhidas no local do acidente dão conta que o motociclista perdeu o controle da moto, subiu no barranco e caiu. Ele teve fratura exposta em um dos pés, foi encaminhado ao hospital.